Mudando um pouco de assunto. Vocês não acham que... Eu já meio que... Eu tenho um pensamento bem pessimista com a política. Eu acho que não tem solução. Tinha reparado, não? Eu acho que não tem solução. Eu acho que vocês vão se frustrar muito ainda na vida de vocês, nessa trajetória aí. Porque o problema é que o jogo, ele tem as regras do jogo. E as regras do jogo vão sempre produzir um produto. A regra do jogo, enquanto não mudar, vai sempre produzir um tipo de cenário político. Mas como é que a gente saiu da barbárie para a civilização? Como é que os Estados Unidos se organizaram? Como é que o Chile, sabe, é o que está hoje, está enfrentando suas convulsões? Como é que Portugal está super organizado? Foi através da política. As pessoas não nasceram assim. Eu já argumento que a política, ela ajuda, mais ou menos, atrapalha mais do que ajuda. Mas quem faz isso acontecer, essa evolução social, é a cultura, é a mídia, as pessoas entendendo, a educação e a tecnologia. A política, na verdade, ele é um mal necessário ali no caso, entendeu? É tipo o que faz a engrenagem, é a engrenagem que mistura tudo, sabe? A gente nunca encontrou outro caminho que não é, como um mundo assim, sabe, ser humano. A gente tem duas histórias. Uma é a da democracia, que é lenta, negociação, etc. A outra é a do autoritarismo. E aí você pode falar de União Soviética, ou você pode falar do nazismo. Mas a nossa democracia... Milhões morreram nos dois, sabe? Já milhões morreram na democracia, na Vietnã, milhares no caso, né? Tipo, eu não sei, eu acho que a nossa democracia atual, ela não é uma democracia de verdade. O sistema, ele é falho, o sistema... Eu acho que, assim, a gente tem uma democracia que é falha, que é frágil, mas eu posso dizer o que eu penso no Brasil. Eu não poderia na União Soviética, eu não poderia na Alemanha nazista, assim como eu não poderia... Mas será que você pode falar aqui o que você pensa? Porque é difícil falar o que pensa aqui no Brasil. Você é um exemplo de quem fala o que pensa todos os dias. E se fudeu pra caralho por causa disso. Mas você nunca foi preso, nunca te mataram, monarco. Vê mais um aqui pra acompanhar essa discussão, por favor. Mas em 2022, essa nossa régua fudeu, né? Eu tô te falando qual é a diferença principal Mas mesmo assim, a gente não vive num mundo onde eu posso falar o que eu quiser de verdade. Vou ficar igual o Igor aqui, só caralho. Você fala alguma coisa do STF pra você ver, se você não tá fodida. Tá fodida. O Supremo Tribunal Federal já tomou decisões equivocadas. Ah, falei aí. Tá vendo o jeito que ele tem que falar? A gente não vive num cenário de liberdades plenas. Não na minha visão. O nosso sistema, ele tá totalmente falha, a nossa Constituição é falha. Monarco, vamos lá. E isso tinha que ser reformulado de algum jeito. A sua fala não pode ferir a liberdade de outra pessoa. Eu sim processo pessoas que me ameaçaram de morte. Processo pessoas que me incitaram a violência contra mim. Pessoas famosas e pessoas anônimas. Então, tem limites numa democracia pra liberdade de expressão que é onde começa do outro. Agora, assim, nosso Brasil tem vários problemas. Na saúde, na educação, infraestrutura. Senta ao teu lado dez horas pra listar os problemas do Brasil. Agora, eu acho que a gente pode dizer sim que nós temos a liberdade de expressão no Brasil. E que isso é muito, é infinitamente melhor do que em um país como o Afeganistão, em que mulher não pode estudar. Mulher não pode abrir a boca na rua. Não pode sair sem um homem do lado. Se a gente for comparar com o Afeganistão, tá? Com certeza o Brasil tá anos luz desse tipo de sociedade em questão de liberdade de expressão. Mas o que você propõe, então, se você... Porque, assim, eu concordo que a democracia é frágil, que a nossa democracia é... Pouca gente participa. São pequenas elites pegando o que a gente tem. E isso acontece da esquerda à direita. Concordo com tudo isso. A gente acha que só entrou pra política porque a gente acha que tá uma merda e tem que melhorar. Mas eu acho que é importante a gente entender quais são as alternativas. O mundo apresenta uma alternativa, que é o autoritarismo. De esquerda ao direito, eu tô correndo disso. E se a gente for pro outro lado? Qual que é o outro lado? Doutor, dividir ainda mais o poder político. É aprofundar a democracia, isso. Eu concordo. Mas eu não tô... O meu argumento aqui não é contra a democracia em si. E sim contra o sistema atual onde a nossa democracia funciona. Eu enxergo como se fosse um sistema operacional. A gente tá rodando o Windows da sociedade no Windows 95. Entendeu? O sistema operacional nosso é menos ainda? Não, o Windows 95 era bom, eu usava. Entendi. O 95 chegou a ser maneiro, o fode era o milênio. É, a gente tá usando o Windows milênio e a gente não sai dele, entendeu? Não, mas eu... Posso fazer uma pequena interferência? Claro, manda, manda. Eu acho o seguinte, eu já acreditei muito que um dos principais problemas do Brasil era o sistema político. Eu, por exemplo, sou defensor do voto distrital misto, né? Que é você dividir por distritos e você tem uma parte que é voto por partido, tá? Pra ter voto ideológico, porque não existe... Salvo algumas exceções, não existem bairros ideológicos, né? E sou parlamentarista, também acho que é um modelo superior que é melhor do que... Mesmo a maior democracia do mundo tá vendo os problemas do presidencialismo que é os Estados Unidos e a Europa teve, na minha avaliação, experiências mais bem-sucedidas. Mas, depois de ter experiência no Congresso, né? Aí, quase terminando aí meu primeiro mandato, eu acho que o nosso problema não é o sistema político. Eu acho que o sistema político não mudaria grandes coisas na composição política, no jogo político. O grande problema é nós estamos num país extremamente pobre e apesar de ter um discurso muito difundido de que a gente tá num país rico, estamos num país rico, não, a gente tá num país pobre. E esse país extremamente pobre, o eleitor não sabe qual é a função de um deputado federal. E por não saber qual é a função de um deputado federal, ele acha, e assim, eu não tô culpando ele, porque se eu fosse ele, eu teria a mesma atitude. Ele acha que o deputado que tá inaugurando uma creche, um hospital, etc., uma obra no bairro dele, é um deputado que trabalha. Se eu fosse ele, eu faria a mesma coisa. Eu tô vendo um político trazer uma obra que traz benefício pra mim, eu vou votar nele. Mas qual que é o problema? Esse político que tá trazendo a obra pra mim só tá trazendo a obra pra mim porque ele tá vendendo o voto dele pro governo federal. Então o problema não é o sistema político, o problema é que a gente tá num país pobre, que a gente tá num país tão pobre que o sujeito tem que pensar mais na própria sobrevivência do que no sistema político. Eu concordo, mas eu discordo. O ponto de a gente tá num país pobre e isso vai trazer maiores dificuldades pro nosso sistema político, eu concordo, é verdade. Isso aí você observa em qualquer país do mundo. Quanto mais pobre, mais corrupto ele é. mas eu acho que o problema da gente ser pobre e continuar pobre, porque a gente é pobre atualmente, a gente não precisava ser tão pobre. A gente é pobre atualmente por causa da política, por causa do jeito que as regras são organizadas. Eu não consigo tirar a culpa do sistema porque dentro de um jogo, quem faz o jogo? O que faz o jogo? É o sistema. As regras do jogo definem o comportamento do usuário. Se a gente tem uma regra do jogo totalmente falha e que define o comportamento do usuário merda, não importa, primeiro que o comportamento do usuário vai ser forçado para ser merda por causa do sistema. Segundo, o que é isso? A sua dependência de evolução seria a gente ter educação aqui. Monarque, todo sistema é hackeável. Todo sistema é hackeável. E o que a gente vai fazer com esse sistema, mas esse é muito hackeável. Que até nisso são incompetentes. Por isso que é a minha crítica. A minha crítica é o sistema de representatividade atual é um sistema totalmente ultrapassado. E a gente pode hackear esse sistema e melhorar ele. Eu também acho, mas não é com pessoas lá dentro, é mudando o sistema. Mas a gente não muda as regras do jogo sem mudar a lei. Você precisa escolher um caminho para mudar o sistema. Ou é revolução ou é instituição. Exemplozinho de brigar contra o sistema. Pandemia, mais da metade de quem mora em favela não conseguiu estudar. Por quê? A maioria não tem internet e não tem equipamento. Abril de 2020, bancada da educação. E esse PL, nem pensei, mas tem uma participação fundamental do Kim. A gente apresenta um projeto besta. Aluno, besta sim, em ser simples. Aluno pobre vai receber acesso à internet, um chip, internet patrocinada e um equipamento. Básico, se paga. A molecada não está estudando. De abril até dezembro, ela é a relatora do projeto, a gente lutando para aprovar esse projeto. Teve um dia, depois que eu estava dias acampando, comendo marmita lá na Câmara, brigando, porque assim, não é que a galera era contra, o governo era um pouco contra, mas assim, não era prioridade, não interessava ninguém. O Kim, você lembra disso? Quase meia-noite, assumiu a presidência temporariamente e aprovou o meu PL, de conectividade. Ah, é verdade. Toca aqui. É verdade. Eu não lembrava disso. Eu lá, dias assim, sem brincadeira, comendo marmita, sem sair, enchendo o saco, eu sou boa de encher o saco da galera. Aprovamos. Ou seja, a solução é um golpe, que foi o que eu fiz. Eu não ia falar dessa forma, ele só assumiu temporariamente. Mas, gente, não tinha quase ninguém. Ele assumiu a presidência, eu estava lá no chão, estava o general Peternelli, lembra? Eu lembro. E a gente aprovou o projeto quase meia-noite. Foi para o Senado, conseguiu aprovar no Senado, o Alessandro Vieira ajudou, o governo federal vetou o projeto, que era fundamental no meio da pandemia. Mobilização, estava lá toda semana, sentava alguém, ligava, enchia o saco, conseguiu derrubar o veto. Qual foi a mentira da vez? Que não tinha fonte de orçamento. Não tinha fonte de renda. Sendo que eu fui uma das autoras, eu era relatora e estava lá a fonte, FUSTE, que é um fundo que foi criado para universalizar as telecomunicações, que o governo nunca tinha utilizado. Enfim, né? Um fundo bem maior do que precisava. Aí a gente foi lá e derrubou o veto. O que o governo fez? O governo, como é que foi? Deixa eu lembrar a ordem. Entrou na justiça para anular o projeto. Aí lá foi a Tabata com o Rigoni, com todo mundo fazer reunião com o ministro do STF para explicar como isso era bizarro. Não achasse pouco o governo. Ele tomou a medida provisória, que é uma lei que começa a valer, para anular o nosso projeto. Aí lá foi a Tabata, a reunião com o presidente do Senado para explicar que não era para votar aquela medida provisória. A medida caducou, venceu o prazo dela. O STF falou que a lei era constitucional, que o governo tinha que implementar. Finalmente, nas próximas semanas, estados e municípios vão receber o dinheiro para conectá-lo no pobre. Vejam, dois anos. Isso é um pouco de hackear o sistema. Não era de interesse da maioria pegar esse fundo que eles usam para outras coisas para conectá-lo no pobre. É esse tipo de coisa. É comer marmita, é fazer acampamento, é contar com seu amigo do MBL que assumiu a presidência porque é do DEM, não sei o quê. Mas assim, dois anos. Não, Kim, foi basicamente isso, mas você foi parceiro naquele dia. Dois anos, aí você pode falar... Sou feliz e puta. Quanto... Mas me serviu muito a sua filiação naquele momento. Dois anos para a gente aprovar um projeto que, se fosse quando a gente apresentou, sabe, bancada da educação inteira. Muito aluno teria estudado, muito aluno não teria saído da escola. Muita coisa que você mencionou estaria mais perto da gente resolver. Mas está aprovada agora e vai ajudar muita gente. Então, lutar contra o sistema é um pouco disso. Muitas vezes, não é porque as pessoas odeiam o seu projeto, é porque seu projeto não é importante para elas, sabe? E aí, assim, olha quanta coisa... Você poderia falar, caramba, se todo projeto tem esse esforço, abandona. Você pode falar, olha as formas quase que hilárias que a gente foi lutando contra, sabe? Imagine se tem mais gente. se além do Rigoni, do Alessandro, do Kim Presidino, tem mais uns três. Tem mais uns seis, sabe? Ah, eu acho que... Eu vou te trazer duas frases aqui, Monark, seu incrédulo da democracia. A primeira frase é de Winston Churchill, né? Um sujeito, assim, que graças a ele, que em vez de estar uma suástica nazista, aqui está escrito Flow. Ele dizia o seguinte, democracia é o pior sistema de todos, com exceção de todos os outros. Sim, sim. E outra coisa, foi a frase de essa de Queiroz, né? Todo mundo aí... É um poeta esse mundo. Se eu estiver inventando frases, o pessoal já pode dar o Google aí, ó. Não, eu estava lendo o chat, sabe por quê? Para ver se a galera estava indo pesquisar o Kataguiri e Katsumoto e foram pesquisar e eu estou falando a verdade, isso chupa. Muito bem. Essa de Queiroz, pode dar o Google aí, disse isso mesmo, hein? Eu estava... Mecanei. Políticos e fraldas devem ser trocados periodicamente, pelas mesmas razões. Porra, isso é verdade. Então, quando você vai ser de política? Ah, mais um tempinho. Ah, queiroz, queiroz! queiroz, queiroz. E porra, queiroz. Eu acho, eu estou falando a sua e queiroz, eu estou falando a sua queiroz, eu estou falando a sua Eu estou falando a sua